Oi gente, mais um vídeo da série aqui em Campina Grande, dessa vez na Vila do Artesão, que é um local bem central aqui, onde tem musical vivo, restaurantes e principalmente diversas lojinhas para vender artesanatos locais. Então a gente está procurando lembrancinhos e também para mostrar um pouquinho para vocês o que tem. Vamos lá! No bairro do São José, em Campina Grande, está localizada a Vila do Artesão. Um espaço gratuito de venda de artesanatos perfeitos para quem não quer encerrar sua viagem sem levar a lembrancinha do local. O que é perfeito para presentear quem acabou não indo, mas foi lembrado ao longo dos momentos de vídeo. Nos vídeos anteriores, que você pode conferir logo depois desse, mostramos alguns outros locais que vendiam lembrancinhas, mas com certeza esse foi o melhor que achamos, inclusive onde fizemos mais compras. Fique até o final do vídeo para conferir o que levamos e também os valores de cada coisa para ter uma noção. Ah, mas antes quero te lembrar daquele combinado de sempre. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, deixe seu like nesse vídeo e também comente quando será sua viagem para Campina Grande, ou se já conhece a cidade e sua opinião sobre ela. Vamos estar de olho, viu? Aqui os chalais podem ser identificados com números e a gente pode, a gente fez isso, né? Deu uma volta geral e depois vai voltar comprando as coisinhas que a gente se interessou. Bom, a Vila do Artesão funciona todos os dias da semana, das 10 da manhã até as 7 da noite. Mas acredito que o horário acabe influenciando na quantidade de estões que encontraram aberto, pois logo quando chegamos ainda tinham alguns fechados e depois foram abrindo. Além disso, fomos durante o período junino, por isso podem perceber a presença de decorações como as banderolas, sem contar no fluxo considerável de pessoas. Mas nos outros meses do ano pode-se encontrar um clima mais tranquilo. Entre os artesanatos que encontramos são aqueles clichês que eu amo, como os ímãs de geladeira, chaveirinhos e muitos outros itens que podem ser transportados com facilidade, principalmente para quem vai voltar de lar de avião e precisa sustentar o peso da mala. Mas também tinham itens maiores, como os pesos de porta, espaço para colocar chaves, como a decoração típica das vilas do interior e muito mais. Outra categoria de produtos que poderá achar com facilidade lá são os vestuários, incluindo acessórios como bolsas e sandálias. Tinham muitas roupas de crochê e até mesmo trajes típicos de São João, tanto para adultos quanto para crianças. O que também encontramos e achamos interessante mostrar para vocês foram comidas e bebidas. Os doces são um carro-chefe por lá. Tinha até jaca em calda. Confesso que fiquei curiosa para saber mais sobre o sabor. Mas além disso, você também pode achar doces mais tradicionais, como o doce de leite e outros, que são feitos a partir de frutas típicas da região. Já as bebidas são principalmente as cachaças, sobretudo da marca Matuta, que é bem conhecida por lá e tinha em vários locais. E além dos próprios alimentos, tinham acessórios relacionados à cozinha, como tábuas de madeira, que são feitas artesanalmente e nos chamou bastante a atenção. Outro ponto que gostamos bastante foi a gentileza dos vendedores, que em alguns casos nos deixou até experimentar algumas coisas e fez com que a experiência fosse ainda melhor. Mas sobre o espaço em si, a organização é outra qualidade, pois todas as lojas possuem seu espaço e podemos visualizar melhores itens por conta disso. Além de que enquanto andávamos por lá, podíamos admirar detalhes lindos, como parede decorradas e a própria criatura colorida que possui. Ah, tem até uma casinha com elementos típicos das antigas ilas do interior, onde podemos entrar, tirar fotos e interagir com os itens, inclusive alguns artesanatos que você pode encontrar similares para a venda. Depois desse passeio, eu mostrei pra vocês o que comprei e já de volta para a Bimbi, onde ficamos em Campina Grande. Oi, gente! Chegamos da rua do artesão. Ao longo do vídeo, eu tentei passar algumas informações para vocês com o áudio gravado por cima, porque foi chegando bastante gente, o local é movimentado, tem barulho, enfim. E aí, para conseguir gravar o vídeo certinho para vocês, eu decidi gravar os detalhes do que a gente encontrou por lá e fazer esse áudio por cima para passar as informações. Espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido tirar algumas dúvidas. Mas eu decidi também mostrar o que a gente comprou por lá e os valores para que vocês consigam ter uma noção disso, que eu acho importante, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com as comprinhas mostrando esse chaveiro de couro, que custou R$5, tem diversos itens de couro lá, o que é bem legal porque acaba sendo bastante durável, né? E aí, ainda de couro, eu comprei essa bolsinha. Dá para a gente guardar o dinheiro. Eu achei bem fofinha. Tem escrito na Pinagrande aqui, não mostrei rápido. E custou R$20, achei o preço bem interessante. E aí eu sou aquela pessoa que, quando eu viajo, eu gosto de comprar a coisa que tem escrito o nome do lugar, porque ela não fazia sentido. E aí eu comprei esse porta-caneta aqui, que custou R$7, ele é todo de madeira, bem espaçosozinho, bem bonito. Ainda nessa vibe de nome dos lugares, né? Eu comprei três imãs de veladeira. Era R$1,00 por R$4,00 e R$3,00 por R$10,00. Eu peguei três, né? Esse aqui que tem o Oxente. Esse com o Cacto. Achei bem bonitinho a estampa. E esse outro aqui também. Tinha vários modelos, acredito que deu para dar uma peridinha assim ao longo do vídeo. Essas cachaçinhas aqui são decoradas. Tem um bonequinho aqui atrás, tem também uma frase. Tinha outras frases, tinha um com o nome do time, símbolo dos times, né? E custou R$10,00 cada uma. No mesmo lugar, a gente pegou esses bonequinhos aqui bem fofinhos. Ó, que o Lampião é mero bonito, né? Representando eles. Como a gente comprou bastante lá várias cachaçinhas, né? Porque das lembrancinhas, eles ainda deram desconto. Que é um ponto positivo. Ainda de cachaçinha, tem essa aqui que é a Matuta. Que é uma cachaça daqui da Paraíba. Eu não tinha visto aí em outro lugar. Não sei se vem de outro estado. E é esse kitzinho que vem com copinha ali. A caixinha toda bonitinha. Custou R$15,00. Eu já achei o preço bem interessante. E aí, por último, eu peguei um cheirinho de carro. Mas... Tá tão baladinho que eu não queria tirar. Mas é um cheirinho de carro, assim. Bem fofo. Custou R$10,00. Os valores são mais ou menos esses. Algumas coisas podem ir mudando de acordo com os estandes. Eu não vou conseguir dizer pra vocês quais foram os estandes certinhos de cada coisa. Mas... Enfim, eu acredito que vocês vão achar coisas bem similares em qualquer época do ano. Mas vale frisar que o local fica bem mais movimentado durante o São João, né? Durante todo mês de junho. Porque aqui as festas acontecem literalmente em todo mês de junho, né? Por todos os dias do ano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar seu like. Se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos. E também comentar o que vocês acharam. O que vocês comprariam. Se você já esteve aqui ou está planejando a sua viagem. Até a próxima. Tchau, tchau.